E agora um recado importante para os estudantes. Terminam hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A repórter Selma Dias tem mais informações pra gente agora. Oi, Selma, bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, mais de 5 milhões de estudantes já garantiram uma inscrição no Enem. Quem ficou de fora ainda tem 14 horas pela frente, isso porque o sistema vai ficar aberto até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. Esse prazo também vale para quem precisa solicitar atendimento especializado e para quem já fez a inscrição, mas ainda precisa alterar dados cadastrais. Quem não pediu isenção da taxa precisa pagar R$ 85 até o dia 23 de maio e aí nós teremos as provas sendo aplicadas em dois domingos, dia 3 e 10 de novembro e o resultado divulgado então em janeiro do ano que vem. E dando continuidade à política de inclusão e acessibilidade, o Inep divulgou o passo a passo da inscrição do Enem em Libras, assunto que a gente acompanha agora na reportagem. Matheus nasceu de pais surdos e herdou da família a deficiência, mas carrega com ele um sonho, ser engenheiro civil. Agora, aos 18 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez. Eu me senti, me identifiquei muito com essa profissão, então é meu sonho até hoje. Assim como Matheus, pessoas surdas que quiserem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, este ano, tem à disposição pela primeira vez conteúdos exclusivos em língua brasileira de sinais, Libras. O Inep disponibilizou a versão do edital em Libras no YouTube. É fazer com que essas pessoas se sintam efetivamente acolhidas, né? Ele traz aquelas dicas, né? Cuidado para não errar aqui, anote a sua senha, você tem um aplicativo que vai te ajudar. Antes de ir para a prova, lembre-se o que você pode levar, o que não pode, cuidado com o horário. Além das políticas de acessibilidade implantadas pelo Inep nos últimos 19 anos, a escola bilíngue do Distrito Federal, que tem a língua de sinais como referência, tem contribuído para a inclusão e o ingresso dessa população ao nível superior. A escola tem todo um trabalho de preparação de material, de formação de professores, né? Para quê? Para que o nosso aluno tenha condição de aprender mais e melhor. Gente, olha, a dica não muda, não deixar para a última hora, né? Porque o site pode sofrer picos de acesso e a inscrição corre o risco de não ser concluída. Todas as informações estão na internet, na página do participante, enem.inep.gov.br. Volto com você, Carla. Obrigada, Selma. Está dado o recado, então, obrigada.